Deixar ficar Não vou falar Para que falar Se já sabemos Que o nosso lugar Por este andar Há muito já Nós o perdemos Deixar ficar Podes ficar Que eu vou seguir O meu caminho Podes falar Só por falar Que desta vez Sigo sozinho Se alguém me perdeu Só tu morriu Se alguém me perdeu Só tu morriu Eu vou seguir Eu vou seguir Se alguém perdeu Só tu e eu Se alguém perdeu Só tu e eu Deixa de ficar Não vou falar Para que falar Se já saberes Deixa de ficar Se alguém perdeu